Caixa da Bugatti, mil dólares, meu Deus do céu Até agora tamo no zero a zero, né? Ai, pô, nossa Daqui uns 20 anos, talvez essa carta esteja custando uns mil dólares Investimento Ai! Compre e venda skins no Marketplace Internacional do CSGO.net O Market CSGO Nele você encontra skins com preço muito abaixo da Steam Eles aceitam diversos métodos de pagamento Pix, PicPay e até mesmo cartão de crédito Também é uma ótima escolha para você que quer vender suas skins Anunciando elas para todo mundo poder comprar E com saque via Pix Negocie skins agora mesmo no Market CSGO Link na descrição Tem caixa nova de mil dólares no CSGO.net? Caixa da Bugatti Mil dólares Meu Deus do céu É a caixa mais cara do CSGO.net, mané Antes dela tinha já a caixinha Monalisa, né? A Monalisa de 858 Agora eles lançaram uma de mil Seria legal se o CSGO.net colocasse uma Bugatti aqui com sei lá 0.00000001 Tipo, pra ganhar ela tem que tirar o Proveble 10 milhões Tipo, é um número em 10 milhões de ganhar Bugatti Ia ser legal, velho, imagina? Se prepare para o sorteio mensal de outubro que está simplesmente insano Serão 105 mil reais em skins para 16 vencedores diferentes Entre os prêmios temos duas Alpes lendárias A Alpe Dragon Lore, a mais cobiçada de todas E a épica Hidra do deserto Além disso, selecionei uma luva Ômega e 13 facas Lore Duas Butterflies Duas Carambites Duas M9 Baionetas E muito mais Basta depositar no CSGO.net Utilizando o cupom PROFIT E preencher o formulário que o link sai na descrição A cada dólar depositado é uma chance de ganhar Não fique de fora dessa Boa sorte a todos Saulo, essa caixa tem todas as armas foda Caralho, pior que essa caixa é premium mesmo, hein? Só que vamos lá Vamos ver o que compensa e o que não compensa Desert Eagle Blaze Não compensa Alpe Grafite Não Desert Não Mag7 Não Blue Fosfor Não Poseidon Compensa Aí você vai falar Ai, Saulo, mas a caixa custa mil A Poseidon custa 834 Como que compensa? Irmão Pelo amor de Deus Cupom PROFIT no CSGO.net Te dá 30% de bônus 800 dólar 800 dólar já passa de mil, pô Se vier uma skin de 840 Óbvio que você ia querer um PROFIT maior Mas, pô Só de não ter dado merda Já tá valendo E além disso, você usando o cupom PROFIT Você participa dos sorteios do Saulinho Sorteio mensal, sorteio especial Sorteio diário Tem vários sorteios insanos aí pra vocês poderem participar Vou falar pra vocês a verdade Nunca que eu depositaria 800 dólares pra abrir uma caixa dessa Porque no meu ponto de vista Com 800 dólares Dá pra você fazer um PROFITzinho na Calmaria Que legal, tá ligado? Tu bota aqui, sei lá, uma skin de 400 dólar Aí você tenta ganhar ela E depois que você ganhar Você coloca uma skinzinha de mais 400 dólar Agora, pelo conteúdo, velho É o mil dólar Ah, profite 880 Aí vai ter o xaropão que vai falar 880 não é PROFIT Vamos lá de novo Vou ensinar de novo pra você fazer o cálculo aí 880 com cupom PROFIT é equivalente a 1144 Você pagou mil nela Então é PROFIT Por causa do cupom PROFIT Tá bom? Então vamos lá Mais uma Aí Mano, nós tá naquele negócio Tá na margem Não foi nem muito bom Nem ruim Já vou até pegar umas dessas skins aqui Que eu sorteio pra vocês, velho Pegar essa Butterfly Ultraviolet aqui Agora vamos abrir mais uma dessa caixa Bugatti Mano, eu tô pensando em abrir o saldo todo nela Mas eu tô com medo Até agora Tamo no 0x0, né? Ai Nossa Daqui uns 20 anos Talvez essa cara esteja custando uns mil dólares Investimento Puta que pari 10 invisible Apagou nada Agora nós volta É a quinta caixa disso aqui que nós tá abrindo Nossa, gás Não vale Não vale É muito cara Sexta Não foi tão Ah Legal Não dá pra reclamar, né? Porra, Saulinho Quero abrir essa caixa Mano, se você abrir uma caixa Já tá bom, né? Tipo assim Não precisa abrir 10, né? Não foi mais uma Meu Deus do céu Ai Ai Bora, mais uma Ai Tá Tá Vou fazer um contrato com essa Imperial Play De as duas Fade Foi É Testada, né? A caixa aí de mil dólares, velho Vou até abrir mais uma de otário Meu Deus do céu 500 Vender e vou abrir mais uma de maluco Ah, gás É uma caixa de altíssimo risco, né? Eu não esperava menos Assim, tem como dar uma estourada, né? Até que tem uma chance razoável de dar bom Mano, se vier um Provébile 90 a mais É Dobra Dá pra chegar até 6 mil dólares, velho É Só que agora, mano A gente vai ter que meter um pouco louco Pra tentar recuperar essa grana perdida aí Nessa caixa de mil dólares Ela é super arriscada Não deu bom Vou ter que vir aqui na Invisible de maluco, velho É Opa Pagou uma KKV Harden Não é o que a gente tá querendo no momento Pagou uma Desert Fenex Fox Também não é o que a gente tá querendo no momento Mas pelo menos paga a abertura das 10 Não pagou nada Não Vamos tentar recuperar, velho Uma AK Wild Lotus que pague Já recuperamos, né? Eu só peço uma AK Wild Lotus Apenas Sai, meu santo Opa, pagou aqui Pagou duas aberturas Ok Sai no modo lento Irmão, eu tô em choque Aqui é modo rápido Mais uma casinha Mano, se eu ganhar 10 mil dólares Vamos lá Vamos fazer uma promessa aqui pra pagar Os 10 mil dólares Se nós voltar pra 10 mil dólares Eu abro 10 caixas daquela de uma vez Pagou, miota Foi só fazer a promessa que o bagulho tá fluindo Se pagar Se a gente voltar pra 10 mil dólares Acho que é o que a gente começou, mais ou menos Enquanto isso Rapaz acabou de ganhar uma M9 Gama Doppler Na onde? Na Saulo Minim Saulo Minim O rapaz acabou de abrir ela Ela custa 1 dólar e 43 centavos Ele ganhou 1.826 dólares Hort Duas AKs Mano, se nós voltar pra 10 mil dólares Eu abro 10 caixas de mil dó De maluco O que vier a gente para, tá ligado? Pode dar bom, pode dar ruim Tá lá, a promessa tá feita Ó Ó 3 e 500 Legal Pagou 20 aberturas Ok Tem como eu voltar atrás? Eu achei que não ia pagar Não, não pode Não pode entrar com esse pensamento Ó Começou a fluir Legal Mano, vai voltar pra 10 mil dólares E eu vou ripar Não, não vou Eu vou profitar naquela caixa Eu vou profitar, guys Você vai direto 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 Bateu 10 mil e poucos dólares Que é direto nela Agora pegou pra dar uma taxadinha Mas não tem importância Nós já dobrou o valor Que nós entrou nela Pode dar uma taxadinha Não tem importância não Se pagar depois Uma cauel de loto De 9 mil dólares Ixi Pode taxar aí até Mil doll Bom Uh Legal Falta 3.5 Pra nós chegar na meta Tá Vamos pensar o seguinte Opa Vamos pensar o seguinte, guys Nós entramos na Invisible Com 2 mil e poucos dólares Se pagar mais de 2 mil dólares Na abertura das 10 lá Já valeu Pensamento Do conteúdo Se pagar pelo menos 2 mil dólares Nas 10 que a gente abrir Já valeu Só que nós quer mais É claro Falta 1.500 dólares Invisible É o game Mano, eu gosto muito dela Só que ela é super arriscada Pra entrar nela Tem que estar com saldo alto Ou ser muito cagão Como já teve Opa 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 God Como já teve Casa de inscrito Que abriu uma caixa Invisible E veio o item mais caro Da caixa Na primeira Que no caso Era uma Alp Gangner De 11 mil dólares Ou você tem muito saldo Ou você tem muita sorte Ai, guys Agora nós precisamos De mais um pouquinho só Ai, que pariu Pagou Vamos lá 1.294 dólares Mas vai ser 10 De uma chapuletada só Assim Nossa Então no total Vão ser 17 caixas De mil dólares Então vamos abrir Tipo 2 5 vezes de 2 Não 10 de uma vez mesmo Então bora Puta que pariu É muito Vambora Não skip a red Antes não Guys, eu sei que eu prometi Caralho Mas dá pra fazer A contra-promessa Que é tipo Negociar a promessa Tá ligado? Não dá pra negociar Com a promessa Então vamos Promessa é de Ai, foi 3, 2, 1 Ai, meu Deus do céu 10 mil dólares Em caixa De uma só vez É bom 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 Hum 9 mil Tá bom Tava com medo Do cacete Foi bom Foi bom Tipo assim Não foi Bom Mas foi bom Mano, considerando Os outros itens Que a gente ganhou nela Que foi essa Poseidon E essa Ultra Violet A gente tem que desconsiderar Essa Medusa 8.800 Ah Tinha essa Butterfly Aqui também Que tava guardada Foi profite, pô Eu tava achando Que era só M4 Poseidon E a Butterfly E a Ultra Violet Mas também tinha essa Butterfly Slaughter E essa Classic Fade Deu bom Foi mais de 12 mil dólares A gente começou com 11 mil, né 11 mil dólares Então foi mil dólar de profite Nesse conteúdo No mínimo Super maluco Deixa eu pegar alguns itens aqui Pra sortear pra vocês Que vocês sabem Que minha preferência Sempre antes de pegar qualquer coisa É pegar itens Para vocês É por mais que eu preciso Pegar vários itens De sorteio diário ainda Eu quero completar o mês 11 Trocar essa Aca Fire Serpent Aqui Mano, Butterfly É Butterfly, né Eu acho que sempre é legal Ganhar uma Butterfly Então eu vou pegar Uma dessa Boreal Forest Aqui Pra fazer um sorteio diário De uma Butterfly Boreal Forest Que eu acho que Butterfly Sempre não tem como ser ruim Essas daqui Eu acho que fica um valor Super alto Pra fazer um sorteio diário Dá pra gente vender E buscar outros itens Pra vocês Eu acho que na casa Dos 700 a 800 dólares É o ideal Pra sorteios diários Aí Que entra nessa casa Aqui de valor A 5 mil 4 mil e 800 Ai, mano Deu bom, velho Mas quase deu merda E, guys Vamos entrar na conta Do menino aqui Tá, já deixa eu colocar Essa Butterfly Aqui pra jogo Ela veio testada em campo Essa Butterfly Tá valendo 5.200 reais Já vamos pegar Já vamos pegar aqui Outro item Eu acho que uma M9 Fica legal Uma M9 Crimson Web Uma Talon Tiger Tuff É super forte Também M9 Crimson Web Vamos de M9 Crimson Web Então Ela vale quanto Testada em campo? 5.800 5.900, né? Deixa eu mostrar Essas duas dentro do jogo Mano, eu tô muito aliviado Por mais que Se a gente for colocar Na proporção de Profit Não foi uma proporção Altíssima A gente teve um Profit Aí de 10% Mas Só de não ter perdido Nesse conteúdo Mega arriscado Já foi um Profit Float 0.36 É Tem seu valor, né? É 5.800 reais Tem muito E a Butterfly A Butterfly Veio Float 0.34 Mais um minho A gente já finaliza o vídeo Essa Esqueleton É muito forte, velho A gente tá sorteando uma Aqui no dia 4 do 11 Eu acho essa faca Surreal de linda Se vocês quiserem Eu pego outra pra sorteio Porque olha só Como essa faca é bonita Ela é testada em campo Essa daqui E parece uma faca Factory New Pode ser outra dessa? É linda Eu gosto muito Então bora Bora nela então Aí chegou a A Esqueleton Esqueleton Testada em campo 5.080 5.100 Ah não Pera aí Eu vou colocar um valor Ah mas vou colocar aqui 5.200 Eita caralho 5.300 Que pariu Porra guys Como é que nós vai resolver Essa situação aqui Olha o valor Que tá dando aqui Não vou ter que Retirar mais um item Aqui velho Não vai ter como Vou pegar essa Classic Fade Vou pegar essa Classic Fade E vou botar pra jogo Aí chegou a Fade aqui Factory New Legal Paca Clássica Fade Quanto que tá custando Uma dessa 4.400 Pronto Pelo menos tiramos aqui 1.670.000 Quase 1.670.000 Vamos mostrar Essas skinsinhas Mais antes Mais uma 18 Puta que pariu Vamos Abre mais duas Para arredondar 20 Aí o Profit Foi pro caralho Bora Caixas De mil dólares F F Tá bom Tá bom Mano Saímos Meio que Elas por elas Mas essa caixa aqui É muito arriscada Nenhuma Marble Fade Aqui não Só esse estileto Uma baioneta Peguei essa baioneta Aqui pro sorteio Do mês que vem Aproveitar já Tá agora Vamos entrar no jogo Ali Ver os itens Que a gente ainda não viu E finalizar esse vídeo Com sucesso Bonita Red tip Ela quase Fire and dice Faltou tirar Esse amarelo Daqui Tá aqui a Fade Que também é sorteio Pra você E aqui a Skeleton Mano Esse Skeleton É offload 0.19 Muito bom Mano Esse Skeleton Aqui é uma Ótima opção Quando aparece Tipo assim Quando você vai ganhar No CS Gonete Uma skin de 800 dólares Você vai ganhar Quando aparecer Pra trocar Essa Skeleton Crimson Web Pode pegar Que não tem erro Linda Ai velho Tá lá guys Então esse foi o conteúdo De hoje Ganhamos então Butterfly Borel Forest Retiramos a M9 Teia rubra Retiramos a Skeleton Teia rubra também A Classic Fade E a Baioneta Marble Fade Essas 4 Pra sorteio Diário E essa daqui Pro sorteio Mensal Do mês que vem CSGO.net Cupom Profite 30% De bônus No seu depósito Se você gostou Desse vídeo Deixa o like Se inscreve no canal Comenta E mano Deixa eu escolher Um item aqui Pra sortear Pra vocês Hoje Nesse vídeo Tem que ter Um sorteiozinho Nesse vídeo Né Pra ficar legal M4S Player 2 Ai ó Vou pegar Esse M4S Player 2 Aqui Quem quiser Ganhar ela Basta deixar O like Nesse vídeo Se inscrever No canal E comentar Então comenta O que você achou Desse vídeo Deixa o like E se inscreve No canal Já vai estar Participando Do sorteio Ela veio StatTrek Veterana de guerra De qualquer forma Ela tem um valor Significativo Eu preferia Que não viesse StatTrek Mas qualidade Melhor né Mas tá valendo Vamos ver aqui O valor dela StatTrek Veterana de guerra 218 reais CSGO.net Cupom Profit E se você quiser Ganhar esse M4 Comenta aí Deixa o like E se inscreve No canal Eu vou indo nessa Um beijo E fui Tamo junto Bem É nóis E se você quiser